Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Farm Simulator para o canal. E aí pessoal, vídeo de hoje, nosso objetivo aqui é deixar os campos fertilizados, tá? Esse aqui está 50%, esse aqui está zero, né? A gente tem que fertilizar aí duas vezes e esse aqui a gente já fertilizou uma vez, né? Então a ideia era deixar eles todos fertilizados aí pronto para a colheita. Essa é a nossa ideia de hoje, né? Mas já pedindo, né pessoal? Acompanhe o vídeo aí até o final, né? Chegando lá no final aí você decide aí se vale a pena me deixar o like, se vale a pena aí estar se inscrevendo no canal, né? Não quero o seu like, não quero que você se inscreva de graça. Então olhe o vídeo até o fim e veja se vale a pena, né? Você está aí participando aí do canal, né? Acompanhando nossa série. Mas vamos lá, eu espero aí que vocês estejam gostando, né pessoal? Beleza, a gente vai fertilizar. Então vamos ver se eu vou na loja e a gente já compra herbicida e compra mais fertilizante também, né? Vamos lá, o nosso trator está aqui guardado. O campo ali para a gente fertilizar a segunda vez ali eu vou ter que dar aquela adiantada no tempo, né? Passar um dia. Meio lagado. Olha aí. Dando umas travadas. Não sei porquê, né? Vamos desligar aqui o motor. Vamos pegar ali, ó, o pulverizador. Para a gente fertilizar este campo daqui, que a gente já passou uma vez. E passar naquele lá de cima, né pessoal? Beleza, está acoplado. O problema é que aqui eu acho que eu não vou enxergar onde eu já passei ou não, né? Beleza, desdobrar aqui. Bater ali? Não, né? Deixa eu só dar aqui, enquanto ele desdobra ali. Vamos vir aqui rapidinho, né? Fertilizado. Vamos ler, né? Ali quando tiver 100% fica mais escuro. E a gente vai se guiar por isso. Eu vou ter que... Olha aqui, eu vou ter que desperdiçar um pouco, né? De jeito. A lei está ficando um pouco mais escuro o solo, mas não dá para enxergar muito bem. Vamos lá, vamos fertilizar este primeiro aqui. Os campos aqui são pequenininhos, né pessoal? E com este pulverizador grande aqui, é coisa rápida. É jogo rápido para a gente estar fazendo isso aí. Beleza. Vou ligar ali em cima. Fazer a volta aqui assim. Dá para ir pegando tudo aqui. Deixa eu só desligar e vamos dar uma olhada no mapa, né? Olha ali, ó. Azulzinho ficar escuro. Escuro. Eu vou ir fazendo a beirada aqui assim, tá? Se ficar um meinho ali, aí a gente passa depois nesse meio. Eu vou fazer na beirada aqui. Acho que é melhor fazer a beirada e depois eu completo ali, ó. O meio que faltar. Esse aqui agora está ficando 100% fertilizado já, né? Agora provavelmente que pode aparecer a erva daninha. Por isso que eu já vou comprar herbicida. Certo? Já vou deixar no esquema aqui, né? Eu não compro herbicida agora. Talvez eu compre semente para deixar guardado. A gente vai lá na loja comprar algumas coisas. E é para eu trazer aqui para a fazenda e deixar por aqui. Beleza. Essa beirinha aqui. Desliga aí rapidinho e vamos dar uma olhada, né? Olha aí. É o meinho ali agora, né? Mais ou menos. Isso aqui assim, eu acho, tá? Só dá um... Confere no mapa. Isso aí assim. Vamos ver. Vamos passar aqui. Vamos pegar tudo ali agora. Beleza. Desliga. Dá uma olhada. É, faltou agora aqui, ó. E assim. Se liga, acho que agora já deu. Parece, né? Deixa eu sair de cima aqui com o trator, mas aqui assim tem um pedacinho que não pegou ali, né? Passar até embaixo aqui, por garantir. Beleza. Ali foi. Agora falta aquele cantinho ali. Acho que aqui é assim, né? Vamos ligar aqui. Passar até aqui em cima, mais ou menos. Vamos dar uma conferida, né? Ver como é que ficou ali agora. Beleza. Desliga aí o motor. Beleza. Aqui tá 100% fertilizado. Olha aí, ó. Rendimento 95%, né, pessoal? 5% ali da rolagem. Perdeu um pouquinho aí agora, mas esse não é o nosso grande problema, né? Vamos nessa. O outro que eu tenho que passar, logo esse aqui do lado, né? Já vamos passar nele. Esse aqui que é o que eu tenho que passar duas vezes. Esse aqui, pelo menos essa primeira vez aqui, a gente... Chega ali assim, né? Vou ir fazendo a volta aqui já. Normalmente, como eu vou ter adiantado, talvez cresça alguma coisa ali quando a gente for passar a segunda vez. Que nem o outro ali. Acabou crescendo ali, né? Um pouquinho mais pra cá, que eu tô passando muito lá fora. Desperdiçando, ó. Fertilizante. Pra quem não tem grana sobrando, o que eu tô desperdiçando, né? Não é uma boa coisa. Essa sombra aí. Atrapalha um pouco a sombra dessas árvores aí, pra gente ver onde é que a gente passou, não. Beleza. Vamos até o fim ali, assim. Assim, né? Beleza. Desliga ali rapidinho. Fazendo a beiradinha aqui, até lá em cima. Depois a gente faz o meio ali que faltar. Olha, vai ficar só o meio ali pra gente terminar, né? A gente pode diminuir a largura, né, pessoal? Do pulverizador pra não tá desperdiçando. Vamos ver se eu faço isso ali agora pra gente não. Já desperdicei bastante ali no outro ali agora. Beleza. Desliga. Se eu for desligar, vou desligar só as beiradas lá, né? Desliguei só as pontas lá. Só desliguei as pontas ali. Aqui a gente tá deixando aqui 50% fertilizado esse campo aqui agora. E agora vamos pro outro lá. Aqui ele já tá 50% porque tinha capinha ali, né, pessoal? Eu acho que por isso ali... Ele ficou 50% fertilizado já. Beleza. Terminamos aqui. Desliga. Desliga o motor aqui rapidinho. Dá uma olhada, né? Isso aí, ó. 50% fertilizado. A gente dá uma olhada no mapa, ó. Azulzinho que nem lá de cima. Certo? Agora só mais aquele lá agora. Primeiro aqui já vamos, ó... Deixar ele completo ali. E vamos com o maquinário desdobrado mesmo. Não precisa dobrar, né? Pra quê? A gente tá dentro da nossa... Essa fazenda aqui. Além que eu não vi trânsito, né? Neste mapa. Olha aí, acabou que eu nem vi trânsito nenhum de carro ali e tal. Não vi, né? Não vai dar pra passar em tudo de uma vez. Ligou. Beleza. E nem vai dar pra desligar pra passar o restinho ali também. Porque na beirada lá... Vai ter que ir passando assim, né? Gastando. Vamos ver se não vai sobrar um meinho ali. Esse campo aqui é o menorzinho que ficou. Mas ele com o outro ali que a gente tem de trigo vai somar ali e vai dar uma colheita aí pra gente manter nossas... Nossas galinhas, né? Olha, esse aqui já tá ficando 100% fertilizado também. Vídeozinho aí deixando os campos 100% fertilizados. Pela coisa, né pessoal, você deixou 50% fertilizado? Pra você deixar 100% fertilizado, você vai ter que adiantar, né? O tempo ali. Tem que passar um tempo pra você poder colocar novamente, tá? Fertilizante. Olha aí, 100% fertilizado agora. Agora só faltou... Eita... Só faltou aquele dali, né? Que eu vou ter que adiantar o tempo. E aí eu vou fazer isso aqui, né? Vou adiantar. E aí a gente vai na loja lá comprar algumas coisas e tal, né? Então já volto aí com o vídeo pra vocês, pessoal. E aí, pessoal, voltando aqui. Nossa, aqui estamos começando aqui um novo mês, né, pessoal? Como eu adiantei um dia, né? Como tá cada dia, passa um mês. Estamos começando aqui agora o mês de outubro, né? Com isso aí já cresceu aqui um pouco, né? Tá no primeiro estágio aí mais ou menos. Tratou aqui, a gente pode andar com ele aqui que... Ainda não dá nada, né? Com essas rodas aqui, né? A gente botando aquelas rodas finas no trator. A gente consegue, né? Tá andando em cima ali tranquilo. A princípio não apareceu a rodaninha, nada. Deixa eu só ligar aqui. Agora que eu me lembrei que eu tenho que ir ali... Passar aqui por cima desse aqui que não dá nada também, que é o trigo que cresceu agora. Vou ter que dobrar o pulverizador. Pra eu recarregar ele. E a gente fertilizar esse aqui. Deixar ele 100%. Vamos ver se vai acabar já ali. Eu acho que sim, né? O herbicida que tinha aqui. O herbicida não. O fertilizante, né? Vou recarregar. Beleza. Aí a gente vai lá comprar mais um fertilizante desse. E vamos comprar também já um paletezinho de sementes também. A gente deixar aqui já. Certo? Dobrar ali. Beleza. Deixa eu só vir até aqui nas informações de campo. Os ovos já apareceu mais um pouco, né pessoal? Claro. Tá o primeiro palete ainda. Vai demorar um pouquinho a completar, ó. Agora eu já não consigo pegar ele com a mão mais, né? Até 200 quilos a gente consegue pegar com a mão, né pessoal? Passou disso, a gente já não consegue estar recolhendo com a mão. Agora só com uma empilhadeira, com alguma coisa. Essa é a diferença do Farm Simulator 19, né? O galinheiro que tinha lá. Não eram os paletes assim, né? Eram as caixas de ovos. A gente conseguia pegar ali, né? As caixas de ovos com a mão. Agora não, agora é uns paletes. É tudo em paletes. Beleza. Passar aqui, fazer a volta no campo todo primeiro. Aí vai ficar faltando aquele meinho ali só pra gente completar. Aí já vamos lá comprar algumas coisas e deixar aqui na fazenda. Guardados. Estocando um pouco de material aí pro futuro já. Beleza. Terminando aqui uma volta. A gente tem que fazer só o... Só o meinho ali. Deixa eu só dar uma desligada aí, dar uma conferida, né? Beleza, ó. Deixa eu ver se tá ficando... Eu desliguei o motor do... Em vez de desligar o pulverizador. Só pra ver se tá ficando 100% mesmo. Para que eu estivesse passando ali. E nada. Mas não, né? Adiantou o tempo e a gente consegue passar de novo. E assim deixar, né? Beleza. Aqui assim, acho que eu já tô passando, eu já passei. Certo? Deixa eu só garantir. Desliga aí rapidinho. E agora seria esse meinho aqui assim, né? Vou passar completo mesmo. Vou garantir. Aqui não dá pra enxergar direito. A gente passa ele inteiro aqui mesmo. Já por garantia. Subindo devagarinho. Completou aqui já, né? Deixa eu desligar aqui rapidinho pra gente ver. 100% fertilizado, né, pessoal? Dobra aí o equipamento. Vamos lá guardar o pulverizador. Pegar o reboque, né, pessoal? E vamos até a loja. Não preciso levar a garra ali, nada. Aqui tem uma empilhadeira lá que a gente consegue estar utilizando. Agora sim, os campos estão completos. Agora é só as ervas daninhas que podem aparecer. Que a gente vai ter que lidar com elas. Beleza. Mas não, porque que eu tô... Viajei, né? Porque que eu tô descendo do trator e desligando. Preciso do trator. Tem que pegar o reboque ali agora. Baixar o reboque rebaixado. Vai ele baixo aqui, assim, né? Apertar aqui as... Afrouxar as correias, tá? Eu tirei ali as... As correias. Vou por aqui, né, pessoal? Vou por aqui mesmo. Não sei se a gente tem estraidinha aquela lá, mas... Fazer toda aquela volta ali. Eu acho que não vale... Não tem pra quê. Falei algumas vezes isso aí. Trator anda no meio do mato, né? No campo e tal. Não tô fazendo nada demais aqui. Essas moitas ali estariam caindo, né? A gente passando por elas. Um jogo que não é realista. Não sou eu, não. Aquelas moitas ali, no que a gente fosse passando por cima, deveria ir caindo. Beleza. Chegando aqui na loja. Comprar ali um fertilizante. E umas sementes pera-nos. Acho que é por aqui que aparece, né? Então... Parar aqui assim, ó. Estoura todo, desliga ele. Já podia ter... Não, deixa assim em alto mesmo, se tem pra que baixar, não. Aqui, né? Fertilizantes... Aqui é fertilizantes sólidos, né? Então, é esse que eu quero. Fertilizante líquido. Entendi. Marcas diferentes. É que mesmo valor, né? Corteva... Calme. Aqui, ó. O ABC da mesma coisa. Fertilizante líquido. Em paletes. Nossa, esse aqui tem 6 mil litros, né? Hum... Esse daqui eu não... Só que tá, eu não vou comprar esse aí agora porque eu não preciso de tanto. Fertilizante. Aqui os chopos, tal. Sementes, né? Aditivo de silagem. Suplemento. Palete abastecível. Hum... Vai mil litros neste palete aí. Será que eu colocar no reboque, parar do lado, apertar ele e carrega? Será que é isso? E a gente não precisa ficar... Daria para testar, né? Só que isso aqui é mil e cinquenta litros, né? Caberia tudo ali, né? Já ficaria ruim. Só que ele abastecível com o que? Ah, com grãos, ó. Agora que eu vi isso ali, ó. Com grãos aí que a gente consegue estar pegando. Tá. Não tem nada a ver com o que eu estava pensando aqui agora. Tá. Beleza. Comprar a semente. E comprar aqui um fertilizante líquido desse aqui mesmo. Apareceram ali. Vamos ali pegar a empilhadeira para a gente carregar. Só me lembrando aqui como é que eu utilizo a empilhadeira, aliás. Vou carregar o fertilizante ali primeiro, depois eu pego a semente. Beleza. Aqui assim, ó. Corta um pouco. Muito baixo. Muito baixo ainda. Eu não sei quantos quilos que esse reboque leva. Tem que... É isso aí depois, né? Isso, ó. Vamos bater mesmo ali, não. Não. Posicionar ele no... No meio, lá. A gente botar mais na ponta da lança, assim, ó. E... Beleza, né? Fertilizante carregado. Agora a semente aqui. Só a gente carregar ali a semente. E levar para a nossa fazenda. Ainda bem que a gente tem essa empilhadeira aqui, né, pessoal? Da loja aqui, ó. Faz sentido a loja ter, né? Em todos os mapas deveria ter. Certo? Faz sentido total ter na loja a empilhadeira. A pessoa chega lá. Tu chega em uma loja para comprar as coisas. Eles têm com o que carregar. Para ti, não é? Então. Já está no meio certinho ali, cara. Só não vou botar lá, né? Onde eu botei. Eu sei que é assim mesmo. Aqui assim, ó. Perto de onde a gente vai precisar. Desliga, desce aí. Apertar aqui as correias manualmente. É, ali pegou só uma, mas... Porta, né? Proprietário eu, beleza. Aqui não diz ali os quilos. Aqui ela carrega. Olha, aqui mudou. Deve ter mudado outro dia ali também. Eu nem parei para olhar, hein? Vacilei, hein, pessoal? Vacilei mesmo. Tá, agora foi. Aqui ela carrega o quê? Duas toneladas, né? Isso aqui pesa o quê? Essas coisas ali. Diz, né? Beleza. Vamos nessa. Tratorzinho ali, combustível já está como, né? Daqui a pouco eu vou ter que abastecer ele. Aqui não tem onde abastecer. A gente vai ter que ir até a cidade e tal. Olha, no próximo vídeo a gente... Faz isso, né? Aqui não tem onde abastecer. Mas na fazenda, depois do futuro, a gente vai ter onde abastecer. Olha ali, ó. O bambizinho. Primeira vez que eu vejo um. Só levar isso aqui ali para a fazenda e depois a gente descarrega, né? Eu não vou estar descarregando agora. Depois a gente descarrega ali, ó. Fertilizante e a semente. Deixa guardadinha ali do lado do galpão. Eita, depois eu vou estar precisando aí para carregar o herbicida, né? Eu passo por aqui, mas passa devagarinho. Ano passado dando esses saltos aí. Beleza. Chegando aqui, né? Só largar o reboque aqui, assim. O reboquezinho aqui é curtir, né? Larguei ele ali. Deixa eu passar aqui um pouco só para a gente guardar, ó. Trator aqui na coberta. Se liga o motor, desce aí. Beleza. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para ele estar me ajudando. Se inscreva no canal se não está inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooou.